Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, depois de um longo tempo ausente, mas aos pouquinhos a gente vai retornando, mas antes, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, é, it's back, está de volta o novo Marge Car to Car, para quem ainda não sabe, não viu, vou estar mostrando para quem quer fazer seus carros modeds. Estou numa sessão de convite junto com um amigo, estou usando o modo de mira, trava completa, porque eu vou estar seguindo o bot Anawak, que joga com mira livre e assistida. Olha só a localidade onde eu estou, atrás da Arena War. Vocês vão se familiarizar com este recinto, porque aqui, para quem não sabia, a gente vem nesta bilheteria e aqui aparece para a gente colocar a setinha da direita para assistir o evento lá da Arena War. É, galera, para quem não sabia disso aí, ok? Então, antes, eu vou vir aqui, porque eu vou digitar Anawak, para quem é do PS4, não sei se funciona para o PS5, mas para o PS4, digite Anawak 7, é o bot. Vou seguir o Anawak, vou esperar o primeiro alerta e vou cancelar. Vou chegar na bilheteria, colocar a setinha da direita para comprar o ingresso. Assim que aparecer aqui, eu vou seguir o Anawak, o bot. E aqui, galera, no primeiro alerta, prestem atenção, tem que ser rápido. Três vezes seguida, muito rápido. XXX, ok? Ó, um, dois, três. Espera três segundos e confirma este outro alerta. Se tudo ocorreu bem, assim que retornarmos da nuvem, tem que estar assim, sem o mini mapa. Está funcionando, mesmo depois da atualização natalina, que hoje a nossa madrasta trouxe, com novidades aí para todo mundo. Agora, o amigo, é, galera, ele tem que estar lá no evento Los Santos, lá dentro, tudo pronto, com o veículo pessoal. Ele vai nos mandar um convite lá do evento. A gente não vai ver este convite, mas a gente vai escutar ele chegando. Então, a gente abre o telefone, aceita o convite. Chegando aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é registrar-se como chefe do seguro service. Se não fizer isso, depois não tem como se registrar. Agora, logo em seguida, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar o veículo, ou seja, o carro que você vai estar passando a tunagem. É o carro doador. Então, faça dessa forma. Este método já funcionou um bom tempo atrás, mas veio aí vários pets. E aí, o Glitchman Online descobriu essa nova forma de estar fazendo isso aqui. Então, olha só, o amigo vai vir aqui em eventos, vai chamar a disparada, ou até mesmo você também pode chamar a disparada, não tem problema, tanto faz aqui. Eu vou aceitar a disparada, vai esperar ali os 30 segundinhos, normalmente. Vamos aparecer aqui na largada da disparada. E o que temos que fazer, logo em seguida, é irmos até a Los Santos, que está aqui pertinho, galera. Olha só. Muito top. Tinha um outro método funcionando, um pouco complicado, mas este aqui veio para melhorar bastante as coisas. Chegando aqui, vamos abrir o menu de interação e solicite o Buzzard de chefe, antes de tudo. Não apareceu? Dê uma volta por aqui, olha só, que aqui ele spawnou. A gente já pode voltar. Agora, galera, para quem é do PS4, vai apertar o triângulo. O Xbox é o Y. Olha só. Assim que estiver entrando, já comece em apertar o triângulo ou o Y. A gente vai tomar uma tela preta infinita e é hora da gente estar seguindo novamente o Anawak. O bot. O que a gente vai fazer aqui? Vamos confirmar o primeiro alerta. Confirma o primeiro. Cancela o segundo e confirma este outro terceiro. Olha só, que já estamos desbugados. O mapa aparece. Vamos subir no nosso Buzzard. E assim que a gente se afastar um pouco, vai dar uma bugada. Eu acho que vocês vão se lembrar deste método por causa disso. E aqui, basta a gente ir até o nosso IAT. Exatamente. Ok? Porque é através do IAT, através do comandante, do capitão do IAT, é que a gente vai solicitar o veículo que você quer modificar. Chegando próximo aqui do nosso IAT, a gente já pode puxar o telefone e vamos estar ligando para o capitão do IAT. Simples, tá galera? Olha aí. Liga para o capitão. Permaneça com o Buzzard em cima do IAT. Vai abrir aqui a opção de solicitar o veículo pessoal. E aqui, você solicita qualquer veículo que você quiser que esteja armazenado em uma de suas garagens. Eu vou solicitar este, que é um carro da Bênis, que está lá na arena. Solicito. Esperamos ele aparecer no minimapa. Olha lá. Apareceu no minimapa. Então, a gente já pode apertar o triângulo ou o Y. Olha ali. Aperta até o final. E assim que a gente reaparecer... Está aí, galera. Carro completamente modded. Não é massivo, mas dá para fazer aí e ir quebrando o galho até que apareça coisa melhor. Olha só que a disparada continua ou você pode ir até uma missão ou então o amigo que está na disparada também. Pode abrir o mapa, vir aqui em uma missão qualquer, entrou na missão, pronto. A disparada foi finalizada e aí você já fica livre para você estar salvando o veículo. Como se faz? Para quem não sabe, precisamos ir até uma Los Santos. No meu caso, este carro é um carro da Bênis. Então, eu vou com ele até a Bênis. Faça qualquer mudança que você quiser. Troque rodas. Coloque a placa personalizada. Coloque aí o que você quiser para estar salvando de vez 100% o seu veículo modded. Pode fazer outra modelagem em outro veículo na mesma sessão? Pode, mas sugiro que troque, galera. Não custa nada você trocar de sessão e fazer em uma sessão limpa, sem nenhum problema, ok? Faça tudo nos mínimos detalhes. Espero que tenham gostado do vídeo. A única coisa que eu sempre vou pedir a vocês é deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho